Em um lugar do mundo, perto de uma poça, vivia um casal de espinossauros. Nesse momento, eles têm um certo diálogo, pois o pai quer muito. Ele deseja de coração ter filhotes para proteger e dar continuidade ao seu legado. Porém, há um grande problema entre os dois. A mãe espinossauro é estéreo. Ela nunca, nem sequer, colocou um ovo. E nesse momento, farto disso tudo, o marido espinossauro se levanta e diz Infelizmente, eu não posso ficar mais aqui. Eu vou sair dessa poça, você pode ficar com ela. Eu irei procurar outra companheira para que eu possa ter filhotes e dar continuidade à minha espécie. Afinal, a genética de um campeão como eu, não pode parar aqui. Eu derrotei as maiores criaturas que já pisaram nesse mundo. Eu derrotei desde o maior tiranossauro ao maior dos giganotossauros. Eu não vou deixar que a minha linhagem acabe. Eu sou de uma linhagem guerreira e, infelizmente, já deu para mim. Eu não quero mais viver com você. Me perdoe. Eu achei que você seria a espinossauro certa para que eu pudesse passar o resto dos meus dias. Mas como você não pode gerar sequer um ovo, infelizmente não dá para mim. Adeus. E sem olhar para trás, o espinossauro vai embora. Ele quer apenas seguir sua vida e quer ter filhotes. Ele já esperou demais. Já se passaram várias épocas de acasalamento e nada mudou. É o fim da linhagem. Nesse momento, a mãe espinossauro ainda está perplexa com a situação e não sabe como reagir. Mas, logo após ela retornar à realidade, ela se levanta. E agora? Várias outras criaturas têm ovos nos ninhos. E esses ovos estão prestes a eclodir. E isso acontecendo, o pior também pode acontecer com a mãe espinossauro. Ela ainda está sem reação. Sem uma dupla para batalhar ao lado dela em caso de qualquer perigo, esse pode ser o seu fim. Ela precisa desesperadamente recuperar o seu companheiro. E para isso, a única alternativa é colocar ovos. Mas, ela não tem essa capacidade. Então, como ela fará isso? É mais fácil do que todos pensam. Ela já tem tudo em mente. Basta apenas encontrar um ninho que esteja com pouca segurança ou nenhum. E o seu trabalho estará afim. Por isso, nesse momento, a espinossauro parte desesperadamente para um lugar de floresta mais densa. Na esperança de encontrar um ninho que tenha ovos fertilizados para que ela possa capturá-lo. E assim, ter o seu companheiro de volta. A uma certa distância, a mãe espinossauro avista um casal tiranossauro descansando e cuidando de seus ovos. A época de acasalamento foi promissora. Mas, nota-se que é impossível essa espinossauro tentar qualquer ataque. Pois dois tiranossauros podem facilmente destroçá-la. Sabendo disso, é claro que ela vai esperar o maior dos vacilos dessa família para que ela possa capturar um ovo e enganar o seu companheiro. Por sua cor azulada, juntamente com a cor do céu e a cor que reflete das águas, a espinossauro fica ali, muito bem camuflada. E nem sequer chama a atenção dos tiranossauros. Após muita espera, enfim, a noite caiu. Mas, os tiranossauros não são tolos. É óbvio que eles iriam revezar para proteger a sua cria. Parece que há espinossauro, está a ver navios. Porém, tudo pode mudar. Um casal de crocodilos famintos se aproxima dali. Essa é a oportunidade perfeita para a mãe espinossauro concluir seu objetivo. E sem hesitar, os crocodilos se aproximam e partem para o ataque. Essa é aparentemente a oportunidade perfeita da mãe espinossauro dar o bote. E é claro que ela não perderá essa oportunidade. Ela foi tão rápida, que quando os tiranossauros notarem, ela já vai estar muito longe dali. Após muita briga, a ameaça foi contida. Mas, os ovos já não estão mais ali. Os tiranossauros estão desolados. Perderam o que tinham de mais preciso. E até então, o dia amanheceu. Essa falsa mãe espinossauro não é nada boba. Ela sabe que esconder aqui é a melhor estratégia. Ela já tem os ovos, mas ainda não tem seu companheiro. E para tê-lo de volta, ela precisa mostrar os ovos a ele. É por isso que ela escondeu os ovos aqui, em uma região totalmente gelada. Pois, ao começar da época de acasalamento dos tiranossauros até agora, com certeza esses ovos já estão prestes a eclodir. E a surpresa que está aí dentro, não é nada agradável ao pai espinossauro. Por isso, ela precisa tardar esse nascimento ao máximo. Agora que os ovos já estão guardados, ela só precisa sair e encontrar o seu companheiro. Para que ele veja que ela colocou ovos. Ela sabe de cor quais são os locais favoritos de seu companheiro. E mesmo assim, foi uma grande busca. Mas no final, ela o encontrou, repousando à beira d'água. Ao se dirigir até ele, ela nota que ele não esboça nenhuma reação. Mas mesmo assim, ela decide falar. Amor, me escute. Eu coloquei ovos. Agora eu posso gerar filhotes. Venha comigo. Venha ver os seus filhos. Em breve, eles irão nascer. Você precisa vê-los. Com certeza eles vão se parecer muito com você. Eu quero ser feliz ao seu lado. Eu não queria que você tivesse ido embora. Eu entendo o seu lado. Mas agora eu já tenho ovos. Você pode voltar comigo para uma nova casa, a qual eu arrumei para nós. Radiante de felicidade, O espinossauro se levanta e comemora. Ele finalmente vai ser pai. Pelo menos, é o que ele acha. Ao chegar no ninho, ela manda o pai espinossauro seguir adiante para que ele possa ver os ovos. Ingenuamente, ele se aproxima e vai ver a sua sonhada criação. Até a casca dos ovos se parecem com ele. Ele está radiante de felicidade. Mas nesse momento de distração dos espinossauros, a falsa mãe notou que algo a observava. E por isso, ela diz que rapidamente vai encontrar algo para comer e já volta. E sem desconfiar, o pai espinossauro concorda e deixa ela ir. Ela sabe que os tiranossauros não estão interessados nela, e sim nos ovos, os quais ela roubou. E como ela viu que os tiranossauros ao sobreviver ao ataque de ferozes sarcosucos, ela decide fugir e deixar o seu companheiro sozinho. Porque ela imagina que se lutar junto com ele, eles podem morrer. E a última coisa que ela quer nesse momento é ir para o além. E de cima dessa montanha, ela também verá o pior acontecer. Dificilmente seu companheiro irá escapar dessa convida. Ele está aguardando dois ovos que foram roubados de um casal tiranossauro. Sem hesitar, os tiranossauros se aproximam e partam para o ataque. Mas não há chances. Um espinossauro sozinho jamais dará conta de um casal tiranossauro furioso que acabou de perder a sua cria. E o que resta para esse espino é o fim. Agora, em paz, os tiranossauros poderão levar os seus ovos para casa. Você acha que essa jornada merece um segundo episódio? Bom, eu vou deixar uma meta de 10 mil likes. Se atingirmos essa meta, eu solto o episódio 2 para vocês. Se inscreva e ative o sininho.